aqui eu vou mostrar pra vocês como eu faço uma rosa mais distante uma rosa mais apagada com azul hortência e alizaria eu dou um formato redondo a minha flor nessa misturinha acrescento um pouco mais de branco e sempre com pouca tinta com pouca carga de tinta no pincel eu venho dando forma na minha flor com leves pinceladas eu vou montando cada pétala de um lado e do outro também nesse mesmo nessa mesma mistura eu acrescento um pouco mais de branco e alizaria eu vou acentuar a luz dessas pétalas somente algumas a parte que eu quero mais clara eu venho dando as pinceladas percebe que a minha flor está mais distante em relação às outras que estão mais à frente no primeiro plano é esse o resultado que eu quero